Livro de Gênesis, capítulo 31. O Pacto entre Labão e Jacó em Galeede. Labão respondeu a Jacó assim, Estas filhas são minhas, os netos são meus, estes animais são meus e tudo o que você está vendo é meu. Agora, como não posso fazer nada para ficar com as minhas filhas e com os filhos que elas tiveram, estou disposto a fazer um trato com você. Vamos fazer aqui um montão de pedras para que lembremos desse trato. Então, Jacó pegou uma pedra e a pôs de pé como se fosse um pilar. Depois disse aos seus parentes que a juntassem e amontoassem pedras. Eles fizeram um montão de pedras e depois tomaram uma refeição ali do lado dele. Labão pôs naquele lugar o nome de Jegar Saaduta. E Jacó o chamou de Galeede. Depois Labão disse, Este montão de pedras servirá para que nós dois lembremos desse trato. Foi por isso que aquele lugar recebeu o nome de Galeede. E também teve o nome de Mispah, porque Labão disse que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas, ou se você casar com outras mulheres, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, lembre que Deus está nos vigiando. Aqui estão as pedras e o pilar que coloquei entre nós dois. O montão de pedras e o pilar são para lembrarmos desse trato. Eu nunca passarei para lá deste pilar para atacá-lo. E você não passará para cá deste montão de pedras e deste pilar para me atacar. O Deus de Abraão e o Deus de Naor será juiz entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do Deus a quem Isaac, o seu pai, temia. Ele ofereceu um animal em sacrifício ali na montanha e convidou os seus parentes para uma refeição. Naquela noite, eles comeram e dormiram ali na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou as suas filhas e os seus netos e os abençoou. E depois foi embora, voltando para a sua terra. E depois foi embora, voltando para a sua terra.